Nós continuamos falando aqui de crimes violentos, foi realmente um dia de feriado muito violento. Um homem foi assassinado com golpes de martelo, isso na cidade de Prata. Quem tá aqui comigo é o Pedro Cossini e vai trazer pra gente todas as informações. Ô Pedro, o que que aconteceu nesse crime? Nós temos motivação, identificação. Fala pra gente aí o que que houve. Seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Tem sim, viu Júnior? Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham no Balanço Geral, edição de sábado. O crime aconteceu num distrito, na cidade de Prata, aqui na nossa região. O suspeito tem 16 anos e a vítima 47. São pai e filho. Isso porque o suspeito contou à polícia durante a prisão, a apreensão, perdão, que o pai agredia a mãe dele. E por isso, revoltado com a situação, pegou o martelo e deu várias marteladas no homem de 47 anos que não resistiu. O adolescente de 16 anos foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde deve prestar depoimento, explicar o que aconteceu. O caso vai ser investigado. Nós vamos, claro, acompanhar de perto as investigações pra entender todo esse contexto da história familiar que se passou, num contexto aparentemente bem turbulento, cercado de violência, já que a versão do suspeito é de que o pai batia, agredia a mãe com uma certa frequência. Então, revoltado, ele resolveu pôr um ponto final na situação. Um ponto final esse, de uma forma bem trágica, nesta família que mora num distrito da cidade do Prata, aqui na nossa região. Os detalhes ao longo da nossa programação. Júnior, é pra você. A gente continua acompanhando esse caso de grande repercussão. E eu quero a sua opinião nas redes sociais aqui do Balanço Geral. O que esse adolescente fez, tá certo? Tem que agir com as próprias mãos? Não pode. Tem que avisar a polícia. 190. Se a mãe tá vivendo num ambiente violento, tem que avisar a polícia. Agora, eu não vou julgá-lo, tá? Ex-Dio, eu não vou julgá-lo. Não pode. Mas o negócio é o seguinte. Ele vai passar por todo esse procedimento. A polícia vai investigar o que realmente aconteceu nessa confusão. Agora, se realmente ele protegeu a mãe de um agressor, de um cara que tava agredindo, eu não vou julgar a justiça que tome conta disso daí. Quero saber a sua opinião, lamentável, não? Jovem de 16 anos, infelizmente, envolvido num crime como esse. É lamentável. Mas são as circunstâncias de um ambiente contaminado de muita violência. Tá? Ô gente, é o seguinte.